Nós estamos ainda num início de compreender ainda como será a implementação, principalmente quais critérios serão adotados para avaliação tanto das questões ambientais, sociais e de governança. Governança já é bem conhecido, já tem bastantes critérios, metodologias, mas na área social, de impacto social e ambiental, ainda tem que se definir alguns desses critérios. Algumas instituições que tomem à frente disso para que as empresas consigam fazer suas avaliações e criar seus relatórios dos índices, começar a avaliar o seu desempenho a partir de cada ano.